Um dos notebooks mais finos do mundo chegou aqui no Tecnoblog e a gente vai te contar as primeiras impressões sobre ele pra te ajudar na hora da compra. Quer saber de qual máquina eu tô falando? Então chega mais! O ZenBook S13 OLED estreou no mercado brasileiro em agosto de 2023 com apenas 1cm de espessura, segurando uma tela de 13,3 polegadas e pesando somente 1kg. O primeiro ponto positivo desse modelo é, sem dúvidas, o seu display. Com tecnologia OLED HDR e resolução de 2880x1800, ele chega a até 400 nits em seu brilho máximo, o que faz uma baita diferença na hora de assistir qualquer coisa, uma vez que as cores são mais vivas e trazem uma experiência quase hipnótica. Ele também tem bordas super finas, fazendo com que a imagem ocupe 85% de toda essa parte do aparelho. O segundo ponto, a bateria, é uma surpresa boa. A ASUS promete cerca de 14 horas de duração, mas nos testes com o aparelho, usando o brilho no máximo e o som no talo e rodando também um dia inteiro de videoclipes, ele aguentou facilmente 8 horinhas. No uso normal do dia a dia, pode chegar a cerca de 11 horas longe do carregador. As câmeras do notebook também funcionam de forma satisfatória, deixando você com uma aparência bem bonitinha na hora de fazer alguma videochamada. Os microfones também conseguem imprimir a clareza que você precisa para ser ouvido pela pessoa que está se assistindo. Agora chegamos num ponto que pode ser decisivo para você levar esse produto para a sua casa, mas antes, não esquece de dar o like nesse vídeo. Um ponto que pode dividir opiniões é o som. O notebook conta com Dolby Atmos e alto-falantes inteligentes, desenvolvidos pela Harman Kardon. As tecnologias realmente permitem que o som saia mais limpo, mas, apesar da clareza, eu não achei o volume tão alto. Ao atingir o seu máximo, ele pode ser facilmente engolido por outros barulhos do ambiente. Para quem gosta de escutar música, overfilmes e séries sem fone, é um ponto a se considerar. Mas e aí, vale a pena? O ZenBook S13 OLED da Asus é um notebook interessante para quem procura uma máquina leve e com boa bateria. Ele vem equipado com processador Intel Core i7, com selo Evo de qualidade, e pode chegar até 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento SSD. Mesmo sendo tão fininho, o usuário não sentirá falta de entradas, pois o aparelho conta com duas portas USB-C Thunderbolt 4, uma porta USB-A, uma porta HDMI 2.1 TMDS, e um conector combo de áudio para microfone e fones de ouvido. Além de ser compatível com Wi-Fi 3-Band, 2,4 GHz, 5 GHz e Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1. O S13 OLED chegou ao Brasil custando a partir de R$ 9.999, mas já pode ser encontrado por R$ 6.219 no varejo online. Mas e aí? Gostasse? Não esquece de colocar aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre o produto. O ZenBook S13 OLED foi emprestado pela Asus e deverá ser devolvido à fabricante após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net.etica.